O Bitcoin é uma forma de a gente trazer para a internet as facilidades que a gente tem com dinheiro em papel, com cero. Então você consegue com o Bitcoin algumas coisas que você consegue com dinheiro normal e você não consegue com cartão de crédito, boleto, outros meios de pagamento da internet. A principal utilidade dele é você poder fazer um pagamento com uma pessoa que você não conhece, sem confiar em um terceiro e ter a garantia de que esse pagamento vale da mesma forma que uma nota de 50 reais quando você recebe uma nota de 50 reais de um desconhecido. No resumo é isso. Então, vamos lá.